Renato, me diga uma coisa Você pretende sair da Polícia Federal? Voltando a sua pergunta O Monero, o Monero, é bom ou não é? O Monero foi uma invenção posterior ao Bitcoin Existem milhares de shitcoins, existem milhares de altcoins Tudo que o Monero faz, o Bitcoin pode fazer melhor em segunda camada Inclusive existem em segundas camadas do Bitcoin, como a Liquid Que tem confidential transactions, que são transações de confidencialidade É equivalente ao Monero Existem maneiras de você utilizar o Bitcoin De maneira absolutamente anônima, sem esse tipo de mecanismo Por exemplo, você minerando o seu Bitcoin Porque ninguém vai saber que o Bitcoin é seu, não é isso? Por aí, eu estou num exemplo Existem diversas maneiras, CoinJoin Existem várias maneiras, você pode utilizar inclusive a rede Lightning Você pode utilizar, por exemplo, Atomic Swaps Para você fazer trocas, em que a outra contraparte está fazendo troca De outra criptomoeda com você E ele não sabe, inclusive, nem, como é que chama? Quem é você? Porque são smart contracts, são contratos automatizados Existem diversas maneiras de se utilizar o Bitcoin Inclusive, se a ideia da Monero Se a criptografia da Monero for uma solução superior Ela vai ser copiada por uma side change do Bitcoin Vão ter computadores rodando com tokens Que são um para um para o Bitcoin Que entra e sai dela Por exemplo, a Lightning, uma federação Utilizando essa criptografia Não faz nenhum sentido existirem outras provas de trabalho Depois que existiu a primeira prova de trabalho Porque tudo que qualquer moeda puder inventar O Bitcoin pode copiar Não faz sentido existirem A ideia de uma prova de trabalho A ideia de uma moeda Que você vai manter bilhões de dólares em equipamentos Gastando uma quantidade absurda de energia elétrica Provavelmente o Bitcoin possa atingir Um 2% da energia elétrica da humanidade Só faz sentido existir um desse Porque você só vai manter isso Para as transações mais nobres Não faz sentido você fazer uma transação ontem Para pagar um cafezinho Você precisa que a transação de cafezinho Fique registrada eternamente Pagar 50 mil computadores para registrar Durante mil anos que você comprou um cafezinho ali Ao contrário, você quer que não apareça em lugar nenhum, não é isso? Sim, sim, sim Exatamente Para isso vai existir Lightning em segunda camada E outras formas de se transacionar Que não seja a rede principal Não faz sentido existir Existir um monte de rede Hoje pode haver algum sentido Uma testinete Para redundância Para que faça experimentos Como por exemplo A Litecoin, por exemplo Adotou o Segwit primeiro Vamos testes, pô Não é isso? Existe para isso Para ter redundância Mas isso não faz sentido econômico, não? Só técnico Não, não faz Só técnico Só técnico Financeiramente não faz sentido A tendência é A criptomoeda dominante E engolir as outras Eu acredito inclusive Que Ethereum Isso aí no futuro Não vai existir Financeiramente relevante Eles podem continuar existindo Mas eu acho que vai ser irrelevante Financeiramente Inclusive Ethereum Eu acredito que é um ataque De engenharia social contra o Bitcoin Monero não Monero Acho que os criadores do Monero Aquele gordinho lá Que foi preso nos Estados Unidos São pessoas Acho que são pessoas bem intencionadas Mas também tem muitas pessoas Bem intencionadas Fazendo merda no mundo Não tem não? Tem Tem sim Tem sim Tem sim Com certeza Tem pessoas bem intencionadas Aí levando o cara Para o espiritismo Para um monte de religião Que empurra o cara no inferno Não é isso ou não? Hein? É É É Pera, tá ótimo Não, não, vinha cá E tal Você entra aqui na nossa Rapaz Toda hora aparece propaganda No YouTube para mim Para doar dinheiro Para sinagoga Para botar orfanato E auxílio de mulher Para levar para o islam Na Inglaterra Nós precisamos Terminar de islamizar Essa terra Não é isso? É É Renato Tinha uma dúvida Qual é a sua religião Renato? Eu sou cristão Eu tento seguir o exemplo de Cristo Eu não assumo nenhuma denominação específica Porque Jesus foi muito claro Que se tivessem duas ou três pessoas em nome dele Ele estaria ali Não é isso? Ele não disse isso? Eu te disse Isso Você tenta também seguir o exemplo de Cristo? Sim Você reconhece ele como se você tem em Salvador? Reconheço 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 Com certeza Mas você frequenta alguma denominação? Eu no dia de domingo Eu entro em qualquer denominação Eu frequento qualquer uma Se eu tiver de plantão Na cidade que eu tiver Eu entro Quando eu morei com meu pai americano Eu fui umas 10 a 20 vezes Na sinagoga dele Aí eu não fui Realmente fazer adoração a Jesus Eu fui fazer um experimento Conhecer a cultura Como é que foi O canta e tal Foi uma experiência interessante também Ficar batendo papo lá Com os caras Da interpretação religiosa deles Embora a maioria dos judeus Eles O pessoal fica falando de O pessoal fica falando de De católico de IBGE Mas em Israel A maioria dos judeus São judeus de IBGE Os ortodoxos mesmo É uma minoria No caso eu sou católico Eu sou católico Eu sou católico Mas é difícil Com esse sino do atual É muito difícil Não é isso? É, mas o sino O que é que você acha desse sino? Rapaz, eu não sou especialista Não tem que conversar com o Custa Bernardo Custa Que inclusive comprou passagem Foi lá Ele tá em Roma ainda Já voltou? Não sei Eu não gosto muito do trabalho dele não Confesso Mas ele gastou dinheiro Ele tá lá Ele sabe mais que a gente Ele sabe mais que a gente Não é isso ou não É Não sei Talvez não Eu não gosto muito dele não Inclusive O pessoal lá do caderenciamento Também não gosta Ele se credenciou e tal Chegou na hora E não deixaram ele participar De porra nenhuma De entrar em nada Não tá barrado aqui Pois é É É complicado Mas assim Também diga alguma coisa Viu Renato Você Mas você fala muito na Bíblia Você faz alguma associação Dessa evolução econômica Aos eventos apocalípticos É Tem um livro Inclusive que trata sobre Tem teólogos e tal Pastores, padres Que colaboraram no livro Chamado Thank God for Bitcoin Obrigado Deus pelo Bitcoin Que discutem aspectos religiosos Do negócio Esse não é meu livro Meu livro é o Bitcoin Red Pill Que tá de graça na internet Inclusive no Brasil Tem várias pessoas Que tem grupos de estudo Inclusive Tem Jaraguá Tem Bitcoinira do Manto Tem várias personalidades Que estudam aprofundadamente A relação de Bitcoin Com religião Fazendo um enfoque Especificamente do Apocalipse Eu não tenho conhecimento teológico Pra emitir opinião sobre isso Especificamente sobre o Apocalipse Os evangelhos e tal Que foi a vida de Jesus Tudo mais Beleza, né Você leu o Mateus Inclusive eu fiquei feliz Essa semana que divulgaram Que vai ser no SBT, né O SBT comprou Como é o nome Que é baseado no evangelho de Mateus Como é o O The Chosen, não é isso? Sim, sim Você já assistiu essa série? Maravilhoso Não, não, não Não, não Não assisti não Porra, eu acho que Silvio Santos é um cara Rapaz extraordinário Silvio Santos é um cara Rapaz O cara Porra, tá de parabéns Se ele realmente meter O The Chosen na televisão Igual a Chaves Que ficou passando 20 anos No mesmo episódio Vai ser muito bom Para o Brasil Não vai, não? Vai, vai Você gosta de Chaves? Bora dar o like Bora dar o like Rapaz Chaves Rapaz ali Tem vários diálogos ali Que são Uma potência filosófica Ali tem vários diálogos ali A maioria dos episódios São besterol Mas tem vários Tem vários episódios específicos Que são extraordinários É uma obra genial Os Trapalhões também É 90% merda Mas tem uns episódios Os Trapalhões Que são extraordinários, né? Sim, sim Tem É da minha cidade O Renato Aragão, né? Sério? Será que você é parente dele? Distante, mas sou Distante, bem distante Se inscreva no meu canal Viu, pessoal Pessoal que chegou aqui Rapaz Renato Aragão É dessa roça aí, é? É É A minha cidade natal Não a cidade onde eu moro Mas é perto daí, não? Não Não, é bem longe É bem longe Mais ou menos longe Eu acho que uns 400 quilômetros Então Deem um like, pessoal Deem um like E se inscrevam aqui Nesse canal Mas E se aconteceu com você O que aconteceu com o Monark? Tipo, você ia preferir Ser preso ou fugir? Fugir Você ia vazar pra onde, véi? Eu? Provavelmente para a Alemanha Porque eu tenho uns amigos lá, né? Certo Mas de lá eu ia pra outro lugar Talvez pra Colônia A tendência A tendência na Alemanha É a desindustrialização, né? Sim Se você se converter Estava de boa, né? Você podia ter uma vida boa Como islâmico lá Aproveitando o finzinho do Eupé, né? Agora, como cristão Você ia ter que trabalhar E ia Não, mas no caso assim Se você for ver bem A desindustrialização É uma coisa que É uma tendência lá Porque a Alemanha É uma colônia muito leal Ao Império Americano, né? Pois é Se você for ver bem Não, e foram os próprios americanos Que se destruíram O gasoduto, né? Pois é Sim Ah, a Polônia é seguro Eu não vejo muito problema, não De imediato, não Eu não tenho muito O que perder sempre, né? Não tenho muito O que perder sempre Sim, pra quem já entregou Morrer é lucro, não é isso? Pois é É E a minha vida, assim Não tenho muita coisa Pra deixar pra trás, né? Não tenho muita coisa Pra deixar pra trás Se você for ver bem Porque eu não tenho Eu não tenho quase Tio Eu não tenho tanto contato Primo Eu não tenho tanto contato Meus pais já estão É, meus pais já estão velhos, né? Enfim É Chega uma fase da vida A gente É É Tem uma fase da vida Que eles cuidam da gente E tem uma fase da vida Que isso inverte Que é a gente que cuida deles, né? Tem uma teoria do Rayan Não sei se você já viu Um negão chamado Rayan Ele fala um monte de besteira Inclusive ele falou várias besteiras Sobre Bitcoin Mas ele tem umas coisas Que ele fala Que ele vai na veia Que geralmente O cara constrói o patrimônio dele Entre 30 e 40 anos, né? Que é essa fase Que você vai entrar agora Jesus, inclusive Ele não pregou antes dos 30 Se Jesus não era homem Não era rabi Quem é você? Quem sou eu? Passei homem antes dos 30 anos É E geralmente com 40 O cara para de gerar riqueza, né? O que ele já construiu Pode ir embora Mas ele não tem mais aquele gás Porque o cara começa A ter que cuidar dos pais E dos filhos, né? Para E o Brasil Se você for ver bem Tem uma tendência A um evento O brasileiro tem uma tendência A um evento disruptivo, né? O brasileiro se tiver Algum trauma grande Se acaba de vez Digamos assim Toda Toda a vontade Que ele tem de viver Se acaba de vez É só Se ele tiver um trauma grande O brasileiro Ele não se recupera mais É porque é o seguinte A gente vive num ambiente Tropical, né? O Brasil É um ambiente Extremamente rico Você pode Os governos podem não ser eficientes E ninguém vai morrer de fome Por causa disso, né? É É A tendência Não vai morrer de fome, não, né? Mas eu acho que isso pode mudar No Nordeste Eu acho que você morre de fome ainda Na verdade Ninguém morre de fome Antes de Chaves, né? Hoje em dia, meu irmão É Hoje em dia Os caras estão tudo Perdendo um peso lerdo É isso Vão ser décadas Dos caras fazendo merda Para voltar a fome no Brasil Para as pessoas voltarem A estar magro daquele jeito E é isso A nossa perspectiva imediata Se tiver mais uma entifada Mais uma guerra total Contra Israel Se tiver a guerra de Taiwan Que demora dois, três anos Como a da Ucrânia Se a guerra da Ucrânia Virar a guerra eterna Se tudo isso acontecer Isso beneficia Ou prejudica o Brasil A gente vai viver Num mundo menos rico Mas comparativamente A guerra beneficiou enormemente O Brasil Reduzindo o valor do dólar Valorizando as exportações Do Brasil A Rússia e a Ucrânia São competidores De alimentos Nesses se lascaram A Argentina e os Estados Unidos Se lascaram com quebra de safra Todas as empresas da Europa Petroquímicas Inviáveis Metalúrgica Tudo A demanda Pelo Brasil Quanto mais Tiver guerra Aí no mundo Pode ser ruim Para nós Como pessoas Para a humanidade Mas comparativamente O Brasil vai se beneficiar Vai, vai Claro que Fora a questão de pessoas Refugiados Refugiados ricos Que podem querer vir Para o Brasil Talvez Trazer algum capital E no momento De... Alguém vai querer fugir Para o Brasil No ambiente Alguém vai querer Fugir para a Venezuela Rapaz, o cara Para fugir para a Venezuela Para Cuba O cara tem que gostar De criança Lá realmente Você chega com 5, 10 dólares E a família inteira Vai lhe servir Alegremente O cara beijando o seu pé Porque você está possuindo A esposa dele Tem que ser um negócio desse O cara vai querer viver Num inferno desse Quem é que vai fugir Para Cuba Para a Venezuela É o cara Inverso mesmo Não é isso ou não? É isso ou não? Um cenário extremo Talvez o Brasil Fosse um lugar assim Que fosse minimamente Aceitável Um cenário extremo Tchau 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 Tchau